O que é dar um passo sozinho Num caminho que não leva a viver O que faz uma gota sem tudo O que o mar pode lhe oferecer É fácil se perder solitário Triste e preferir viver só Por isso quando ele está ao alcance Notável é o tom de sua voz É tão bom ter amor na vida Que nos une, nos salva, nos atrai Essa força é pra calçar sem medida E correr no imenso viver Unidos no amor de Cristo É o começo sem fim Pode crer O que é dar um passo sozinho Num caminho que não leva a viver O que faz uma gota sem tudo O que o mar pode lhe oferecer É fácil se perder solitário Triste e preferir viver só Por isso quando ele está ao alcance Notável é o tom de sua voz É tão bom ter amor na vida Que nos une, nos salva, nos atrai Essa força é pra calçar sem medida E correr no imenso viver Unidos no amor de Cristo É o começo sem fim Pode crer Somos fortes, não é por acaso É Jesus quem nos faz persever Com ele é ter a resposta É ter fé, conseguir entender Que nos une, nos salva, nos atrai É tão bom ter amor na vida É tão bom ter amor na vida Que nos une, nos salva, nos atrai Essa força é pra calçar sem medida E correr no imenso viver Unidos no amor de Cristo É o começo sem fim Pode crer Sem fim Pode crer Não é por acaso Não é por acaso Mas é por acaso Não é por acaso Era muito bom ter amor na vida